Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. Bem, o vídeo de agora é um FD, um debate de anime da temporada, mas uma temporada mais antiga aí, né? Não da temporada atual, na verdade é de 2022, né? Estamos em 2023, lançado em setembro de 2022. Naquela época de setembro, eu não vi. É um anime muito famoso, todo mundo sabe quem é, esse anime tá no título, obviamente, na imagem também, vocês sabem qual anime é que eu tô falando, Cyberpunk, Edgerunners, Edgerunners, da Netflix, original Netflix, né? Esse anime aqui tem vínculo com o jogo Cyberpunk 2077, tá? É completamente o mesmo cenário, completamente as mesmas coisas, a mesma abordagem, as mesmas perspectivas, é exatamente a mesma coisa. Contexto é o mesmo, a história é outra, tá? As corporações são as mesmas, as tecnologias, entre outras coisas. Mas por que que esse anime aqui, eu demorei tanto pra ver, né? Porque primeiro ele não é anime de temporada, então ele não tem fansuber, ou ele não tem pirateamento. Então, por não ter pirateamento, joguei ele pra escanteio. Só que eu sempre quis ver esse anime, porque eu joguei o jogo. Eu não terminei o jogo, eu travei no meio do jogo. Por que que eu travei? Não que eu tenha travado também um pouco cada missão, era meio difícil, mas eu travei porque tava sem tempo. Trabalho com a minha vida, eu tive que parar de jogar, e esse é o motivo mais central. Aí eu acabei desanimando do jogo também, por tabela, por causa disso, e daí eu não voltei mais. E aí eu joguei metade do jogo, não terminei, é um dos outros tantos jogos que eu tenho no computador que eu não terminei. Eu tenho que terminar, e eu termino. Mas eu amo cyberpunk, o jogo e o cenário. É uma coisa muito, muito boa. É, cyberpunk é literalmente um mundo distópico, que a própria palavra já define, né? Tem steampunk, que é o mundo do vapor, cyberpunk é o mundo da tecnologia futurística, né? Futurista. Como Blade Runner, Ghost in the Shell, entre outras coisas. E no caso de cyberpunk, que é o anime em si, da Netflix, que tem 10 episódios, ele usa o jogo como contexto, como cenário, e ele constrói uma narrativa interna de um personagem. O personagem em questão é o David. E eu vou aqui gravar a tela pra vocês verem o MyAnimeList comigo. Podem ver o David aqui, o David Martínez, o MyAnimeList, as coisas, os dados do anime e tal. Daqui a pouco eu mando imagens pra você dar uma olhada na estética do negócio. Então, esse cenário já tava pré-dado e eles têm uma narrativa com o David, e eles usam os macetes do cenário também, que são os mercenários. Os mercenários no anime são chamados de cyberpunk, punks cibernéticos. Punks cibernéticos são o quê? São pessoas... Tem que voltar um pouco. Lembra do movimento punk? Movimento dos anos 90, 90 não, anos 70, 80, talvez anos 60, não sei. Movimento punk, do metal mesmo, tá? O punk é a decadência, a contracultura, o anarquismo. O cyberpunk lida essas duas terminologias. A anarquia junto aos hackers, ao mundo da rede, ao mundo da tecnologia, ao mundo da ciência, ao mundo do avanço, ao mundo do capitalismo anarquista. O anarcocapitalismo, em certo sentido, que é horrível. Eu não gosto de anarcocapitalismo. Mas sim, tem a ver também com anarcocapitalismo, tem a ver com neoliberalismo, tem a ver com corporações dominando o mundo, que nem hoje em dia. Como YouTube, como Facebook, como Amazon. Como é hoje em dia? As megacorporações dominam a internet. No mundo, tipo o Google dando um erg na nossa, nossos deputados federais que iam votar a lei do fake news, né? Tipo isso. As megacorporações dominam o mundo. As IAs, que já estão aqui dentro, né? As tecnologias de ponta, como smartphone, que alienam você e tem um computador de mão e tal. O cyberpunk não é o futuro cyberpunk, é o agora, tá? Essa é uma das coisas que você tem que ter em mente. A decadência ambiental, a decadência civilizacional, a decadência política, a decadência da tecnologia e a super tecnologia também ao mesmo tempo. Os avanços científicos na medicina, os avanços científicos em várias áreas. A gente pode ser mais ainda cyberpunk? Pode, mas a gente já é cyberpunk, tá? A gente já é o caos da tolice, da mediocridade, da super superficialidade. Da super superficialidade junto a uma animalia, uma bestialidade humana, em um universo apodrecido. Cyberpunk lembra muito um cemitério. Quem já viu o Gastinho Deixar, eu sabia do que eu tô falando. As cidades parecem um grande, como é que é o nome? Um mausoléu. Um mausoléu de cadáveres. As cidades em cyberpunk lembram muito isso. Não no próprio anime cyberpunk, mas também no cenário cyberpunk. Não o anime em si, mas o cenário cyberpunk. Lembra muito uma lápide. Um mausoléu de cadáveres. É apodrecimento da humanidade. Apodrecimento da civilização. É isso que cyberpunk representa. É decadente. Não tem cyberpunk positivo. Só tem cyberpunk como Akira, como Gastinho Deixar, como Blade Runner. Cyberpunk é por obrigatoriedade decadente. Quando você pega Psicopes, é a mesma coisa. É decadente. Psicopes é bonito, é neon, é não sei o que lá. Mas é a tecnologia apodrecendo a humanidade. Literalmente isso. Então, no caso do anime cyberpunk, agora falando do anime em si, temos então o David e a jornada dele. Quando ele perde a mãe, quando ele pega um objeto que era da mãe dele, que ela estava traficando esse objeto, que ela era uma... Ela era uma atravessadora de tecnologia. Ela atravessava a tecnologia. Ela era tipo um... Ela traficava produtos ilegais tecnológicos. Depois que a mãe de David sofre um acidente, e ele entra na circunstância de vida dele, que tudo vira de ponta cabeça pra ele. E o mundo dele já era decadente. Já era... Tem várias facetas, várias camadas desse anime. Uma das camadas é a crítica à sociedade. A crítica à alienação de riqueza e pobreza. O David é pobre. Só que estava numa escola de rico. E na escola de rico, ele sofria bullying. E maus tratos. Apesar de ele ser muito inteligente. A mãe dele é pobre. E a mãe dele queria que ele fosse um cara da corporação. Uma elite. Um cara da elite. O equivalente aqui no Brasil a ser um cara que fez, sei lá... A San Fran. Faculdade de Advocacia da USP, por exemplo. Ou que fez medicina na USP. Ou que tem uma ascensão política. Uma carreira política. Vira um deputado, um senador, um governador. Ou um empresário bem-sucedido. Ou uma pessoa, por exemplo, do ramo da TI ou da programação, que ganha maior grana e tals. Então o David, ele é formado pela mãe dele, que é tipo uma pessoa do ensino médio. Que é só educada até o ensino médio. Não tem uma formação especializada. Apesar de ser enfermeira. É de atendimento a acidentes. E o David, ele tá ali nesse limbo de destino, tá? O legal de Cyberpunk é mostrar a transição do David do limbo de periferia, de decadência. O vislumbre da cúpula nojenta, que é a sociedade elitista. E mostrar ele se aderindo ao mundo dos punks. Ao mundo dos mercenários. Que você pode entender aqui como um paralelo ao PCC no Brasil. Ele vai cair na mão do PCC. Na mão do Comando Vermelho. Entendeu? Tô falando de crime organizado. Da Yakuza, no caso do Japão. Da Tríade, no caso da China. Da máfia russa. Da máfia italiana. Da máfia colombiana. Da máfia mexicana. Ele entra pro mundo das corporações. Dos atravessadores. Do mercado de tráfico. É o chamado mercado negro, né? Porque mercado negro é um mercado... É racista o termo, né? Porque vendia negro e tal. É um termo da praça onde vendia negros na escravidão. Mas o David é isso. Ele entra no submundo. E o submundo do David é o submundo de cyberpunk. É um submundo típico de um cyberpunk do jogo, é claro também. E é onde você tá ali fazendo missões. E ele entra nesse mundo. Faz uma amizade com a galera ali. Vira parceiro da galera. Não tô falando ainda do relacionamento dele e tal. Com a Lucy. Mas ele conhece o Manny. Que é tipo um chefe de gangue. Chefe de pelotão de traficante. Tem o Falco, que é motorista. A Rebeca, que é a gunner. Tem o Adam. O Adam. Deixa o Adam pra depois. A Kiwi, que é a hacker. A... Chamam de... Ah, esqueci o nome que falam dela. Ela é hacker. Mas ela tem um nome específico no anime. Ela e a Lucy são hackers. A Lucy é... É a... A padawan dela. Ela foi treinada. Entre aspas. Na verdade ela não foi treinada. Ela foi... É... Literalmente... Ai, ela foi... Ai, como é o nome? Contratada. Assegiada. Eu não sei. Ela contratou. Ela encontrou a Lucy, né? Ela que trouxe a Lucy pra gangue. Ai, tem também a mãe, que é a Gloria, que é a mãe do David. Tem o cara que morre que é irmão da Rebeca, que dá dó dele, mas ele é o cara dos braços móveis lá. Eu não lembro o nome. Ai, esse Reaper Doc aqui é o doutor da... Ou... O medicânico, né? Que chama no jogo. É medicânico. O cara que é médico e mecânico. A Dório também é importante, porque ela é o par afetivo do Mane. É... Só que tem uma coisa aqui que... Aqui tem um clipe também que tem do anime, que é um clipe curto, que é um tipo de história inicial apresentando o Mane e a gangue dele num clipe de música, né? É... E uma história de uma outra personagem que não existe nessa aqui. É uma personagem que só existe nesse clipe também. Ela faz lá a missão dela e conta tudo no clipe. O clipe é mó legal. Eu recomendo que vocês vejam esse clipe também, quem puder ver. Chama-se Let You Down. Que é a música de encerramento do anime. Que é a Ending. E também tem essa personagem aqui, a Sasha. Que é bem legal também, a saga dela. E mostra a missão dela pra... Contra as empresas de remédio, umas coisas assim, tá? As farmacêuticas da vida. E tem um outro personagem que é o irmão da Rebecca e tal, que não interessa tanto. Enfim, de todo modo. O David, ele faz as missões ali com a galera e ele entra nesse mundo de aprimoramento tecnológico. Por que ele entra nesse mundo de aprimoramento tecnológico? Porque ele tem apenas uma escolha. Ou ele entra nesse mundo usando uma peça que ele instalou nele mesmo. Que é uma peça de contrabando da mãe dele que ele roubou. Que é chamada de Sandy. A Sandy é uma espinha dorsal. Que dá superpoderes, ou supervelocidade. Ou superpercepção pro usuário. E aliás, é a habilidade central e primária do David. A Sandy, ele aplica nele mesmo. Ele põe nele mesmo. Ele vira lá o grande adolescente rebelde. Perdeu a mãe. É mó triste. A história do David é brutalíssima, tá? Aí ele acaba virando esse cara. Só que ele é meio que coagido pelo Manny a devolver a peça. Que ele vai morrer. Só que ele faz um acordo com o Manny e vira parte da gangue. E o Manny cede a peça pra ele. Acende pra ele. E ele fica a parte do grupo. Ele começa a se tornar um membro efetivo do grupo. Junto com a namorada dele. Namorada, entre aspas. No momento ainda não namorada. Que é a Lucy. E a outra galera aqui fazendo missões pra os atravessadores mais ricos, digamos. Os chefes do contrabando que lidam com produtos ilegais na Night City. Que é o nome da cidade de Cyberpunk, Night City. O legal desse anime é literalmente ver o quanto a Trigger, que é o estúdio de animação japonês, consegue de maneira sensacional usar o estilo Trigger misturado com o estilo do jogo. Esse anime aqui é lindíssimo, esteticamente falando. É lindíssimo em trilha sonora. A trilha sonora é incrível. É lindíssima em direção. A direção é boa. Ele é um pouco rápido. Ele é um pouco... É um anime compacto, eu diria. Ele tem 10 episódios, ele é compacto. Ele não tem pontas soltas, ele não tem encheção de linguiça. Ele vai direto ao ponto. Tem episódio até que ele faz uma acelerada, assim. Ele mostra o David na vida junto à gangue, né? A gangue de serviços mercenários. Mostra ele fazendo as missões, assim. Ele aprendendo. É tudo ruchado, tá? Então é um anime extremamente compacto, extremamente direto, extremamente ponto de fuga. Com um roteiro fechado, um roteiro linear. Um roteiro gostoso de ler. Ler e ver, né? Ler. Ver. Um roteiro com bastante densidade, com profundidade nos personagens. O Mane tem profundidade. Tem um arco de personagem dele que é, quando dá o desfecho do Mane, sensacional o arco dele. Tá? É muito bonito. O arco da Lucy é muito bonito. A Lucy tem um arco muito bonito de personagem. É o arco da infância dela, como ela foi usada pela corporação Arasaka. Como criança suicida para invadir uma espécie de ambiente virtual corrompido. E nesse ambiente virtual corrompido era muito brutal. Matou um monte de semelhantes igual a ela. Que as pessoas que entram na rede, né? Eu não lembro o nome deles agora. Eles entram na rede de internet. São que nem no... Acontece muito isso em Gostadashow, né? De que você está na rede de internet ao mesmo tempo que está no mundo físico, né? É dúbio. É dúbio mesmo. Em Cyberpunk também tem isso. Você pode ser um trilha net, um traça rede, alguma coisa assim. Você está na rede, dentro do mundo online e ao mesmo tempo está com o corpo físico fora do mundo online. Aliás, o modo como ela acessa e hackeia o mundo, digamos, interno das pessoas, né? Que as pessoas também são como se fossem softwares nesse mundo. No Cyberpunk as pessoas são softwares. Você pode hackear mentes. Hackear almas, por assim dizer. Informações dentro do corpo das pessoas. Que é bem interessante também. Enfim, todo mundo tem mecanismos cibernéticos no corpo. Todo mundo tem uma entrada de cartão de memória no pescoço. Podem ter... Substituir pernas, braços, todos os órgãos são substituíveis por órgãos cibernéticos. Órgãos artificiais. Você pode ser quase 100% um ciborgue. Até 100%. Se não me engano, o único ciborgue 100% é esse tal de Adam Smasher. Ele só... Não é 100%, o cérebro dele é humano. Mas ele é quase 100% ciborgue, tá? Ele é o mais, digamos, cromado, por assim dizer. Crome é quando você tem a parte metálica no corpo, né? O David começa com pouco cromo, né? Ele só tem a espinha dorsal. Mas depois ele vai começando a trocar peças, tá? Depois que acontece o que acontece com o Main, ele entra no arco mais central do David. E esse arco dele é a transformação completa do David. O David vira de 6 pra... De 8 pra 80, tá? Ele vira completamente do avesso. Metade do anime é muito bem feita, que é a introdução dele ao bando. Entendendo o contexto cyberpunk. Entendendo os objetivos ali, em média... Em médio tempo, das corporações. As tretas políticas das corporações. E o papel do Manny como subalterno de tudo isso, né? Ele é apenas um gato pingado ali que não tem informação nenhuma. É só um... Um descartável, né? E vai mostrando como isso vai se desenvolvendo. E os personagens são muito bons. Os personagens são muito bem desenvolvidos. Tirando a Rebeca, que é bem... Bem instrumental. O irmão dela é bem instrumental. O Falco é interessante, mas é mal desenvolvido. O Falco é um personagem muito triste. Porque ele não é bem aplicado no anime. O anime é compacto, como eu falei antes. Ele deixa o Falco pra escanteio, tá? O Falco fica muito mal feito. Muito mal feito. O arco da Kiwi é legal. Apesar de também ser rarefeito. O arco da mãe do David é curto, mas é bom. O arco do doutor é bom. O arco do doutor do Mad Canary, que é bem interessante. É um arco bem simples e pontual, assim. Bem falas narrativas, mas é um arco muito legal. O arco da Dory, do Mane, é muito legal. A Dory não tem um passado muito exposto, mas... O Mane tem um arco bonito, sabe? É um cara... É muito... É muito sentimental, cara. Te pega. O anime... Eu vi ele meio que, sem querer, maratonei o anime. Porque eu tava... Tinha terminado a temporada e eu vi muitos episódios seguidos de Cyberpunk e acabei terminando o anime. Eu queria ver mais devagar. Eu não queria ver rápido. Porque é um anime que vale a pena contemplar. Lentamente. Não é um anime que vale a pena fazer maratona. Mas não deu certo. Acabei maratonando. Já o arco da Lucy é fenomenal, cara. A Lucy tem um arco de redenção e... O David, junto com ela, faz muito sentido. É um casal muito interessante. E o amor deles é muito bonito, tá? A relação deles é muito bonita. Ao mesmo tempo, o David, ele é um... Suicida. Literalmente um suicida. Ele faz as coisas de maneira completamente idiota. Ele é... Ele é muito... Mediatista, por assim dizer. Ele meio que se mata. Literalmente. Se ele não morresse devido ao que acontece com ele, ele ia morrer de todo jeito. O David é um cara com... Uma bomba relógio dentro da cabeça. Literalmente. A bomba relógio do David é... Quando você é um usuário de cromo, né? De cromos, de peças artificiais. De braços, pernas. Corpo artificial. Você vai sendo lentamente contaminado. Psicologicamente contaminado. E vai enlouquecendo. Quando você chega num grau de enlouquecimento, você vira um cyberpsicopata. Você perde completamente a razão. E surta. Surta mesmo. Literalmente vira um... Uma massa de violência pura. Um exterminador berserker. Você vira um berserker. Você perde o controle completamente. E no caso, o David, por ser extremamente cromado, ele tinha um destino que era inevitável. O destino era loucura. Não tinha como fugir. Já o Mane. O Mane também entrou em parte nesse destino. E dá muita dó. E mostra os cyberpsicopatas. Tem no jogo também. É muito bom, cara. Nossa, o jogo é muito bom, cara. Tem que voltar a jogar. E mostra todo o arco do David. O arco de redenção dele. E esse anime tem uma coisa que agora é spoiler mesmo. Ele não tem happy ending. Ele tem um bad ending fudido. É um anime extremamente triste. Porque todo mundo se fode. É um anime pesado. Tá? Ele é cyberpunk na medula. Na medula, cara. No sentido literal do negócio. Tá? E, meu. Sendo sincero. Amei o anime. Amei o anime. Eu gosto muito de cyberpunk. Eu gosto do cenário. Mas a Trigger matou a pau. Cara. Ela conseguiu combinar o estilo Trigger. Que é um estilo muito colorido. Que é um estilo muito, né? Assim, digamos... Sei lá. Neon. Vibrante. Com um roteiro dramático. Não um drama no sentido de novela. Mas um drama ativo. Porque é um aventura. É um anime aventura. É um anime de ação. Só que o drama na ação. Ele é Trigger. É um drama Trigger. Lembra muito um pouco que o Lakiu. Um tanto também com o Tunguren Langan da vida. É um drama que não para. É um drama que não tem tempo para ser triste. Ele é um drama que não para. O anime não para. O anime é compacto. O anime vai direto ao ponto. O anime ele lança as tristezas, frustrações. De maneira muito frenética. E nos últimos dois episódios. Que é o episódio mais de desfecho. Ele amarra todas as pontas. Ele condensa todo o plot. Ele mostra todo o cenário. Ele abre completamente a personalidade de todo mundo. Ele abre o contexto político também. E ele dá o resultado. E quando ele dá o resultado é tão satisfatório. Ele fecha tudo o que tem que fechar. Deixa em aberto o que tem que deixar em aberto. Ele perde onde tem que perder e ganha onde tem que ganhar. E a derrota é a derrota completa da periferia. A derrota completa da humanidade frente à ciência e à brutalidade e à tecnologia. Frente ao anarcocapitalismo. Frente ao neoliberalismo. É a derrota humana. Não sobra humano no mundo. Não sobra. Só sobra a fuga. A fuga para outro planeta. Então é tão... É tão brutal. É tão... É tão triste. É tão desolador. É tão impotente. Arasaka ou mesmo a outra que é a Militech. A Militech é uma outra corporação dentro do jogo. Dentro do anime também. A Militech é... Tem várias corporações, né? E tem os atravessadores e tal. Que não fazem parte da corporação. Mas que... Faz os esquemas ali e tal. Que as corporações são todas corruptas e tal. E mostra o que tem que ser mostrado. Violência, ação, frenesi. É trigger, tá? Ele é cyberpunk no sentido de um shonen de pancada. Mas ao mesmo tempo ele tem plot, cara. E é um plot muito humano. Mas muito humano. O arco do David é tão fudido. E ao mesmo tempo é tão bonito. O arco do Mane é tão fudido e é tão bonito. E o arco da Lúcia é tão fudido e tão bonito, cara. Eu... Sim, amo esse anime. Amo esse anime. Cyberpunk é um puta anime, cara. Eu queria que o Blade Runner, o anime, fosse equivalente a isso. Blade Runner não chega nem aos pés. O Blade Runner que eu fiz review também. O... O da Flor lá. É... Qual o nome da Flor? Caramba. Esqueci agora o nome da Flor. Vou escrever aqui Blade Runner alguma coisa. Black Lotus, Black Lotus. Lembre aí. Blade Runner, Black Lotus. Não chega nem aos pés. Não chega nem aos pés de cyberpunk, cara. Eu tô falando do anime, né? Edge Runners. Edge Runners. É Corredores da Beira. Corredores do Abismo, por assim dizer. Mais ou menos traduzido é isso. Corredores do Abismo. É... Puta, cara. Você não fanboy aqui, mas... Mano... Esse anime é emocionante. Eu fiquei o dia inteiro hoje. Eu terminei ontem, meu dia segunda. Ontem era domingo. Eu fiquei mal, cara. Eu fiquei assim... Pensando no... Mal, cara. O anime me afetou, cara. Quando o anime me afeta, e o anime me afeta de verdade... Quando o anime me prende desse jeito... Eu não consigo não ser irracional. Eu tenho que ser irracional quando analisar o anime. Eu sou irracional. Eu não consigo ser crítico neutro. Eu não consigo ser crítico com esse tipo de impacto. Porque o anime me pegou, tá? E o jogo também me pegou. O jogo é ótimo. Mas o anime me pegou de verdade, assim. Eu... Sensacional. Só que, claro, ele é um anime diretivo, tá? Ele não é mentalmente sensacional. Não é pra mim um Psicopass. Primeira temporada. Não é pra mim um Sub-TF Ganinaro. Não é pra mim um Godzilla Singular Point. No sentido intelectual. No sentido intelectual não é. Cassandra Shell no sentido intelectual também. Não é... Mas ele é cyberpunk. Ele é drama. Ele é competente. Ele é fechado, tá? Ele é muito bom. Claro que eu gosto mais de anime mais racionalista. Mais profundo. Anime melancó... Anime com plot racional, sabe? Com pegada filosófica. Quando eu vejo o Ghost in the Shell Innocence, eu surto, cara. Eu surto. Aquilo ali pra mim é êxtase na veia, tá ligado? É heroína na veia. Quando eu vejo o Ghost in the Shell, eu surto. Tá? Aí... Então o cyberpunk ainda não chega nesse nível pra mim. Mas... É lindo. É lindo. O anime é lindo. Entendeu? A história é linda. É... O... O modo como a ambientação é feita. O world building do anime é sensacional. Tem falhas no anime. Tem várias falhas. O anime não é perfeito. Tem várias falhas. É... Como usam personagens como Falco. Fica estranho. Por esse compacto, ele tem certas falhas também de roteiro. Fica meio estranho algumas coisas. Meio apressado demais. Tropecem nas pernas. Tropecem nas pernas. Alguns personagens são meio... Não convencem muito. Como a Rebecca. A Rebecca é mó legal. Mó fofa. Destruidora e tal. Psicopata. Mas... Não convence muito. É... A própria... A Kiwi é importante. Ela também não convence muito. Ela fica mais pra segundo plano. Podia ter um arco mais consolidado do... O médico. O medicânico. Infelizmente. Não tem. O anime é muito compacto. Muito compacto. Isso é... O meu defeito do anime é exatamente isso. Ele é muito, muito, muito compacto. Tá? Ele podia ser uma temporada mais expansiva. Assim... Doze episódios. Talvez um pouco mais. Talvez até vinte episódios. Tá? Vinte e quatro no máximo. Né? Mas devia ser. Tá? Tem cenário pra isso. Tem possibilidade pra isso. Podia ser mais lento. Podia ser mais gradual. Podia ser mais ergo-prox da vida. Tá ligado? Uma coisa mais... Lenta. Melancólica. Decadente. Mas não deu tempo. Tá? Que também ia ser problemático. Ele não pode ser muito amplo que daria problema. Porque o plot dele foi bem feito. Tá? A história dele não dá pra estender tanto. Então... Quatorze episódios. Quinze episódios. Podia quebrar a marca de doze. E fazer quatorze. Quebrar a marca pra dez. Porque não pode quebrar pra mais, né? Dez pra doze. Talvez treze. Acho que doze episódios resolvia esse problema. Esse é compacto demais. Dois episódios a mais. O anime ficava melhor. Mas... Fechou, cara. Tudo é fechadinho. Tudo funciona. E você precisa... Um defeito do anime é muito grande. Você precisa jogar do jogo. Senão você não entende direito. Ele... Por ser compacto. Você não entende certos termos. Tá? Tem que jogar o jogo. Entender o world building. Caso... Caso você não conheça o jogo. O anime não explica. O anime não apresenta o cenário. Ele não é... Um anime... Digamos... É... Descritor. Ele não descreve as coisas. Ele vai direto ao ponto. Tá? Então se você não conhece Cyberpunk e não jogou o jogo. Você vai ficar boiando. Tá? Boiando em várias coisas. Tá? Ele vai apenas mostrar e não contar. Você tem que pegar no pulo. Literalmente no pulo. Ele é um anime de ação. Não é um anime de explicação. Esse é um defeito. Tá? Porque ele devia explicar um pouco mais. Ele exige que você conheça o cenário. E lógico ele é... Um anime bônus. Um anime... É... Digamos... Entre aspas... De promoção do jogo. Tá? E eu acho que ele é ótimo. Não tem nada de criticar. Quanto a isso. É... Não tem problema isso. Tá? Mas... Meu... Não sei, cara. Eu... Como eu falei. Eu adorei o anime. Simplesmente sensacional. Simplesmente muito... É... Carismático. Traeger, cara. Traeger é muito bom em fazer isso. E funcionou com uma luva. Mão na luva. Assim... Quando o anime encaixou na mão do Traeger. É o estúdio perfeito pra fazer esse tipo de anime. É o estúdio perfeito. Né? Ele entra numa sincronia muito boa com o Cyberpunk o jogo. Só que outros estúdios poderiam fazer também. Mas eu acho que... Traeger, ele é muito ocidental. O estúdio Traeger, ele tem uma vibe ocidental. E Cyberpunk é um anime ocidental. Claro que Cyberpunk nasce no Japão. Blade Runner vai pro Japão. CDX vai pro Japão. Cyberpunk tem uma visão muito nipônica. Sabe? Ele é criado no âmbito de avanço distópico do Japão na tecnologia. Foi criado nesse tipo de contexto. Então ele vem pro ocidente. Fica ocidental. E volta pro oriente. Então... Esse equilíbrio entre oriente e ocidente. O Traeger faz bem. O estúdio faz bem. Esse meio termo oriente e ocidente. É a linguagem do Traeger. Ele faz isso com Little Witch Academia. Ele faz isso com... Com outros animes que ele produziu. Ele mantém um certo equilíbrio. Tem animes horríveis que a Traeger produziu. Mas tem animes muito bons. Em geral ele mantém um bom equilíbrio com a linguagem oriental. É... Em um contexto bastante ocidental. Por assim dizer. E é assim. Muito equilibrado. Então acho que foi... Assim... Um grande acerto colocar na mão da Traeger. E... Não tem erro assim. Lindo. Lindo. Lindo demais. E essa Ending. Essa Open. A jornada do David. A jornada da Lucy. A jornada do Mane. A jornada da... Desses personagens. A... A ambientação. Né? Eu gostei muito. Eu gostei demais. Eu acho que não faz sentido nenhuma a Sessão 2. Acabou. Acabou. Não tem Sessão 2. Esquece Sessão 2. Isso aqui é fechado. Tá? É fechado. Começo, meio e fim. Fechado. E eu quero terminar o jogo. Vou prometer pra mim mesmo que eu vou terminar um dia. Tá? Mas não vou prometer quando. Só prometer que eu vou terminar. Mas meu... É... Velho. Recomendo, tá? Recomendo de olho fechado. Pode ver. Se você não viu ainda, né? Que eu tô atrasado pra caramba. Você já viu. Você já tá... Muito anos luz na minha frente. Mas é isso, tá? Eu vou cortar aqui a compartilhamento de tela. E obrigado pela presença aí. Esse review foi mais longo. Porque eu dei um de fanboy pra caralho. Tô falando por 28 minutos dando fanboy sobre o anime. Maus aí. Mas é isso, cara. Esse é meu review de cyberpunk. Edges Runners. Pra falar outra coisa. É... Espero que não tenha sido muito tosco o review. Mas eu não organizei muito pra falar de temas psicologia, filosofia, sociologia. Tem muito tema ali. É uma cebola o anime. Dá pra você tirar camadas e camadas. Só que eu não quis fazer isso, tá? Dá pra pegar uma camada aqui, uma camada ali. Mas deixa quieto. Já era. Enfim. Vejam o anime e façam essa desmontagem em camadas. Apesar de ser compacto o anime. Ele é muito bom, tá? Então é isso. Obrigado pela presença e até a próxima. Falou, pessoas. Até mais. E desculpa aí pelas... Vizinhanças gritantes. Faz parte. Valeu aí. Até mais. Tchau. Tchau. O que é isso?